Olá, meus amores! Olá, papai! Olá, mamãe! Nós estamos aqui para dar início a mais uma aula e, nesse primeiro momento, a Tia Mônica vai contar uma história para vocês. A história do patinho feio. Era uma vez, mamãe pata. Ela tinha chocado cinco ovinhos. Cinco ovinhos. E, certo dia pela manhã, os ovinhos começaram a estralar. E, nasceu um patinho. E o segundo também estralou. Nasceu o segundo patinho. E o terceiro patinho também nasceu. E, em seguida, nasceu o quarto patinho. Mas teve um ovo que não quebrou. Ah, e mamãe pata ficou preocupada porque aquele ovinho não quebrou. Quando, de repente, o ovinho quebrou. E, nasceu um patinho. Diferente dos outros patinhos. E todos começaram a rir dele porque ele era muito feio. Ele era diferente dos outros patinhos. Os animais onde mamãe pata passeava com seus cinco patinhos, todos riam dela porque aquele patinho era muito feio. E aquele patinho ficou muito triste. E, quando chegou o inverno, aquele patinho feio, ele foi embora. Foi indo pela floresta, caminhando. Até que, de repente, ele encontrou uma lagoa. E ele foi e ele olhou na lagoa. E, quando ele se espelhou naquele rio, ele viu que ele tinha se transformado num lindo cisne. Ele não era mais aquele patinho feio. Então, ele se transformou nesse lindo cisne. E ele ficou morando ali naquela lagoa. Então, meus amores, essa é a história de hoje. Nós vamos dar início à nossa aula. Nós vamos pegar aqui, ó, essa folhinha aqui, com essa atividade. E nós temos que completar aqui, ó, com as iniciais de cada palavrinha aqui, certo? Olha só, de cada objeto. Aqui nós temos uma fada. Fada, ela começa com que letra? Agora, você vai pensar que letrinha que a fada começa e você vai colocar a letrinha aqui. Gato. Gato começa com que letra? Você vai colocar a inicial da palavrinha gato aqui no quadrinho. E, assim, você vai fazer com todas as letrinhas, certo? Com todos os objetos. Aí, nós vamos utilizar o livro didático número 2, na página 139. Olha aqui, nós temos aqui uma forma geométrica. Qual que é essa forma geométrica que nós temos aqui? É um triângulo. Esse triângulo aqui, ele já está pintado à metade, certo? Nós temos que completar de pintar essa outra parte do triângulo igual essa. Nós pintamos aqui, tá pintado de verde, nós vamos pintar aqui de verde também. Vamos virar a página, na página 141. Aqui, nós temos outra forma geométrica. Qual que é essa forma geométrica aqui que nós estamos vendo? Um retângulo. Esse retângulo, ele está pintado de laranja. Então, se ele está de laranja aqui, nós vamos pintar ele aqui embaixo de laranja também, tá? Ó, pode ser pintado de giz de cera, tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A tia Mônica vai se despedindo aqui de vocês. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus